Depois da escola... Vamos lá, eles estão chegando, estão chegando. Ok, prontas? O que está acontecendo? Cinco, seis, sete e oito! Reina, você me dá a honra? A honra de ir ao baile comigo? Ah, eu... Essa é boa. Imagina, eu e o Jason. Ah, não, não, não. Não acredito que ele achou que realmente tinha uma chance com você. Eu achei meio fofo. Amber, por favor. Rainhas não namoram bobos. Elas namoram reis. Bom dia, Wildcats, e feliz quinta-feira. Para suas atualizações semanais, vencemos Montgomery por 72 a 69 na prorrogação na última sexta-feira. Um grande parabéns ao time de basquete. Em outras notícias, faltando uma semana pro baile, tenho o prazer de anunciar os candidatos oficiais para o Rei e Rainha do Baile. É isso, meninas. Para o Rei do Baile, temos Chase McDaniels, Jake Ferreiro e Nick McCloskey. E para a Rainha do Baile, bem, nenhuma surpresa aqui. Temos Reina Delgado mais uma vez. Hã? Acho que desde que a Becky desistiu no ano passado e a irmã do Jamie no ano anterior, todo mundo finalmente descobriu que não deve concorrer. E, ah, parece que temos mais uma candidata para a Rainha do Baile. Peyton Adams. Os vencedores serão anunciados no baile. Não deixe de votar e se divertir. Ok. Quem é Peyton Adams? Você sabe? Essa é Peyton Adams. Ah, sim. Ela acabou de ser transferida para cá. Bom, ela não sabe quem é a Rainha por aqui. Assim que ela descobrir, vai acabar desistindo. Ah, você não tá preocupada? Amber, por favor. Agora eu vou pegar um Rei do Baile pra mim. Como eu tô. Isso é ótimo. Ops! Pessoal, eu não entendi. Fiz Curve e Snap. Forma perfeita. Execução sólida. Quer dizer, até Hollywood ataca às vezes. Não, não, não. É pra funcionar sempre. Sempre. O que mais poderia chamar atenção de um cara mais rápido? Eu acho que eu sei. Não sei. Pra mim, simplesmente não é gritar, Rainha do Baileiro. Eu, Azul. Não. Eu preciso de algo mais chamativo. Com brilhos. Algo que vai fazer o Chase devorar o coração e colocar aquela menina no lugar. Ah, alguma coisa... Assim. Com licença, você tem desse pequeno? Acho que temos mais um no manequim. Perfeito. Espera, isso é meu. Com licença, eu ia comprar isso. Ah, me desculpa. É que alguém já reservou e comprou por telefone. O quê? Quem? Oi. Você. Eu deveria saber. Ah, desculpa. Mas a gente se conhece? Eu sou a Reina. Reina Delgado. A garota que vai concorrer contra você. Ah, claro. Nossa, é tão legal finalmente te conhecer. Eu ouvi muito sobre você. Isso é fofo. Olha, eu sei que você é nova, então eu vou te dar um tempo. Mas eu tenho sido a rainha do baile da escola por dois anos. Sim. Então por que você não me dá o vestido e nos poupa de problemas? Ah, esse vestido nem é pro baile, na verdade. É só pra um encontro. Você pode pegar emprestado depois que eu usar. Meus amigos invadem meu armário o tempo todo. Ah, qual data do que você tá falando? Ah, na verdade talvez você conheça ele. Chase Daniels. A gente vai sair amanhã à noite. Moça, tá tudo bem? Não posso acreditar nessa garota. Quem ela pensa que é? Porque ela simplesmente acha que vai entrar aqui e levar tudo que eu trabalhei tanto durante toda a minha carreira do ensino médio. Olha, nós vamos achar o melhor vestido pra você. E outro cara. Esse não é o ponto. Eu quero aquele cara e aquele vestido. Se ela puder deixar essas coisas longe de mim, ela também pode roubar minha tiara. E não podemos deixar isso acontecer. Acho que não haja muita coisa que possamos fazer aqui. Sim. Ao menos que a gente, tipo, fraude a eleição. Ai meu Deus, Amber. Por que eu não pensei nisso? Sempre funcionou antes. É exatamente o que a gente vai fazer. Reina, eu só tava brincando. Você não pode fraudar os votos. Talvez não. Mas podemos influenciar eles. A votação pra Rainha do Baile é um concurso de popularidade. Pra ser popular, você precisa de três coisas. Boa aparência. Bom senso de moda. O cara mais lindo da escola. Tudo isso parece um pouco... superficial. Ganhar não deveria ser sobre como você é por dentro e não com o que você tem por fora? Por um segundo eu achei que tava falando sério. Não é? É quase tão engraçado quanto o Jason pensar em ir comigo no baile. Ok. Bem, se os votos se resumissem a essas coisas. Você tem a aparência, o estilo e você pode conseguir qualquer cara que você quiser na escola. Bom, quase qualquer cara. Não é sobre o que eu tenho. Mas sim sobre tirar o que a Peyton tem. Se ela não tiver essas coisas... A ameaça vai ser neutralizada. Eu vou ser a última garota de pé. Vitória garantida. Rainha, essa é realmente a sua melhor ideia. Obrigada, Michelle. Não, não podemos fazer isso. É antiético. Você estaria violando o código de conduta do estudante e também... Parado. E aí Não, não podemos fazer isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sei Talvez a princesa precise de um empurrãozinho O que você tá fazendo? Vou dizer que foi um acidente Sai da minha frente Não, você não pode fazer isso Isso funcionou muito melhor do que eu poderia ter imaginado E faltando alguns dias pro baile Ela nunca vai mostrar o rosto Olha como isso é embaraçoso Eu me sinto tão mal por ela Vocês não deveriam ter feito isso Você foi longe demais Amber, você tem que ir longe pra ter resultado E eu tô prestes a fazer o terceiro Observe Ei, Payton Ai Eu tô tão acabada Por favor, nem olha pra mim agora Você tá bem? O que aconteceu? Eu não sei Primeiro alguém roubou minhas roupas Quando eu tava na educação física Aí minha pele começou a ficar laranja De repente E aí As configurações do meu modelador de cabelo Ficaram bagunçadas E agora meu cabelo tá Uma bagunça Eu tô horrorosa Não, não fala isso Mas é verdade Olha Se quiser cancelar o nosso encontro Eu entendo totalmente Bom, na verdade a gente não pode sair como planejamos Mas Eu tava pensando em algo ainda melhor Olha no seu armário Tá falando sério? Tô Não acredito que tá perguntando isso Enquanto eu tô com essa cara Olha, pra ser honesto Eu sempre gostei da Branca de Neve Então O que me diz? Quer ir no baile comigo? Claro que sim Sabe Dois por três ainda é Muito bom Não, não é Preparem-se, meninas Ela pode ter vencido a batalha Mas eu vou vencer a guerra Vamos pra Urban Não foi amor no primeiro lugar Não Por que você tá assistindo vídeos no bairro? Desculpa, Dar e Laura colocaram esse vídeo agora E é muito engraçado Obrigada por votar Tenha um ótimo resto de noite Vamos ver pra quem é isso Outra pra Pei Vamos fazer esse desaparecer Eu sou responsável pelos votos Obrigada Me lembra quando formos amigas de novo Tudo bem, meninas Hora do show O que você acabou de fazer? Você vai vir Beleza Beleza, beleza, beleza Então Recebemos um pedido especial Pros dois pombinhos da casa Chase Daniels Peyton Adams Essa é pra vocês Me daria a honra? Com certeza Esse é o seu grande plano? Reina? Tudo bem, Peyton Adams Parece que você consegue usar o arante Vamos ver se você consegue usar o azul Ai meu Deus, meu cabelo Meu vestido Mas como assim? Peyton, o que aconteceu? Você está bem? O balão estourou e me sujou inteira de tinta Parece que eu estou amaldiçoada Alguém jogou essa pedra Mas não sei como a tinta foi parar ali Isso é péssimo Você provavelmente não quer ficar aqui Desse jeito Se precisar, te levo pra casa É melhor eu ir mesmo Não, por favor Agora eu estou Por favor, fique Eu não quero que você vá Tá bom Só deixa eu tentar lavar isso um pouco Sim, vamos no banheiro Olha, obrigada mesmo Por estar me ajudando Eu não sei o que está rolando esses dias Nem me falo Se importa se eu usar seu celular? Ah, claro Ah, peraí Esse não é o Oh, Reina Aí Reina Deixa eu sair Ei Boa noite a todos A votação se encerrou E anunciaremos os vencedores deste ano Para a rei e rainha do baile E o rei do baile é Chase Daniels E para a rainha do baile Payton Adams Ah, Payton, você está aqui? Infelizmente, a Payton estava se sentindo um pouco triste Então ela foi embora e desistiu Ok, bem Acho que você ganha pelas regras Reina Delgado e Chase Daniels Parabéns Agora vamos chamar o rei e a rainha do baile para a pista de dança Ei Olhos aqui Foi mal Só estou preocupado com a Payton Ah Sabe, eu acho que eu vou ir embora e... Não, ela vai ficar bem É uma menina grande Não vamos falar sobre ela Vamos concentrar no que importa Como Chase Reina Payton Achei que você tinha ido A Reina disse que você foi para casa Que eu fui para casa? Não Ela me deixou trancada em um armário O quê? Não, 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 não Eu não sei do que ela está falando Os vapores da tinta subiram a cabeça dela Não Não, eu não sou maluca Ela me deixou presa lá dentro Parece que alguém aqui está arrependida que desistiu da disputa Pera, eu não desisti Ah, é mesmo? E quem aqui pode provar essa sua historinha? A pessoa que me ajudou a sair de lá Conta para eles, Amber Tinha ou não tinha uma cadeira me prendendo? Exatamente Ninguém aqui para te apoiar Seja melhor, Payton Você devia... Agora tudo faz sentido Eu tive que desistir no ano passado Porque você acidentalmente Me deixou cair e eu quebrei o meu braço E foi logo antes do baile Não foi um acidente, não foi? Você está falando sério, Beck? Você está me acusando de quebrar seu... O cabelo da minha irmã estragou há dois anos Por causa do cloro logo antes do baile Então ela teve que desistir Reina também venceu naquele ano Nossa Então eu imagino que você foi a responsável por isso Também Você é inacreditável Reina, isso é verdade? Você realmente sabotou todo mundo para poder ganhar o posto? Ah, claro que não É apenas uma grande coincidência Ou ciúme Olha, eu não tenho culpa Olha o que eu encontrei saindo da bolsa da Reina Um estilingue Então a pedra é sua Quer saber? É isso, eu vou tirar a sua tiara Isto pertence a Payton Ah, não, tá tudo bem Eu não me importo com isso Até porque vencer, pra mim, não é uma questão de coroa ou tiara É sobre o que a gente é por dentro Não por fora Mas se ela quer isso tanto assim Então pode ficar Isso é muita gentileza sua Reina, eu e você teremos uma conversinha na sala do diretor O resto de vocês continuem Amber, Michelle? Vamos Não, acho que eu vou ficar Já que você não sabe porque é minha amiga acima de tudo Beleza, bora começar a animar essa festa Ei, Reina Agora que Chase e Payton estão namorando Você gostaria de sair comigo? Talvez não Tchau, tchau Tchau, tchau E aí